Olá pessoal, bom dia! Eu voltei e estava com saudade de vocês. Semana passada a Tia Gia estava em sala. Nesta semana eu estou com vocês nos nossos vídeos, certo? E olha só, eu também trouxe um amigo para fazer companhia aqui para mim. Sabia? Ele se chama Pedrinho. Estão curiosos para saber quem é o Pedrinho? Sim, mas eu não vou falar agora não. Eu vou apresentar o Pedrinho só no final da aula. Ele é meu amigo, ele vem comigo, ele anda comigo, ele é forte, ele é duro igual uma pedra. Ele é resistente. Então no final da aula eu vou apresentar para vocês o Pedrinho. Bom, vamos lá então? Tia Gia, vamos parar de conversa? Por favor, peguem o livro de vocês de matemática e abram lá na pasta 126. Vamos lá, turminha? Turminha, vocês estão com saudade daquela minha música? Vai começar a aula, vai começar a explicação. Vem comigo, minha gente, preste muita atenção. Estava com saudade, é? Bom, então agora, turminha, olha só. Vamos prestar bastante atenção que nós vamos entrar em uma atividade nova. São os numerários, olha lá, os números ordinais. O que são os números ordinais? Olha só, lá na página 126 do livro de vocês. Quando os números representam ordem, eles podem ser escritos seguindo este símbolo. Este símbolo aqui, está vendo? Este símbolo, pessoal, na hora que vocês vão escrever o número, tem que prestar bastante atenção, pois ele é bem pequenininho. Ele fica ao lado do número, mas não pode fazer ele grande, porque senão fica parecendo um zero, não é? Quando a gente vai fazer, olha só, vou fazer um exemplo aqui na lousa. Eu vou fazer o número primeiro, primeiro. Aí, se eu faço assim, olha, ele vai ficar parecendo o número 10, não é? Ah, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocarmos este símbolo. Olha só, ele é bem pequenininho e, olha, está certo? Conseguiram enxergar daí? Bom, turminho, os números ordinais, eles também são utilizados para indicar uma ordem, eles também são utilizados para indicar uma posição, eles são muito utilizados também em confecções esportivas e também para indicar os andares de prédios, os tópicos de uma lista, também são utilizados em processos, não é? Iai, ia, ia, então é muita coisa que a gente usa os números ordinais, combinado? Bom, aí no nosso livro, nós temos alguns exemplos. Olha, por exemplo, você está terminando o primeiro ano do ensino fundamental na escola. Há outros alunos no segundo ano e outros no terceiro e assim por diante, igual vocês. O ano que vem, vocês vão para o segundo ano, depois vão para o terceiro, quarto, quinto ano. Ai, gente, é só progredir, não é? Agora, deixa outros números ordinais e complete os nomes que estão faltando. Bom, então, lá nesse primeiro quadro aqui, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Depois vem décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. E agora, pessoal, temos alguns números aí para serem completados. Então, décimo quarto e agora, quem vem? Décimo? Décimo sexto, décimo? Décimo oitavo, décimo nono, vigésimo. Décimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo quinto, vigésimo? Você já sabe. Décimo sétimo, vigésimo oitavo e agora? Décimo? Quem tiver dúvida, pode se orientar aqui em cima, tá bom? Décimo, trigésimo primeiro, trigésimo segundo, trigésimo terceiro, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo sétimo, trigésimo e trigésimo nono. Bom, então, pessoal, os números ordinais também são infinitos, certo? Então, agora, vamos colocar uma pausa aí no nosso vídeo e já já eu volto com a correção aqui na louça. Vendo? Eu já coloquei aqui na louça para a gente fazer a correção. Então, vamos lá dar uma paradinha e já já eu volto. Voltei, turminha. Já voltei com a nossa correção. Bom, vocês conseguiram fazer? Quem não conseguiu fazer, dá para se orientar pelo rio, certo? Mas é fácil, né? Vocês, assim, são alunos nota mil. Então, conseguem fazer tudo sozinhos e com bastante autonomia. Vamos, então, corrigir? Bom, então, olha só. Os números ordinais. Então, aqui, décimo quinto, a gente já escreveu aí. Décimo sétimo, vigésimo sexto, vigésimo nono, trigésimo quarto e trigésimo oitavo. Pessoal, parabéns para quem já fez, que fez com uma letra muito bonita. E eu fiquei de apresentar para vocês o meu amiguinho, não é? Vou apresentar para vocês. Gente, este daqui é o Pedro. É o meu amiguinho. Eu trouxe ele para me fazer companhia. O Pedro, sabe o que é? É uma pedra. Eu achei ele lá na minha casa. Achei essa pedra bonita. Resolvi enfeitar para ela fazer companhia aqui para a gente essa semana. Tá bom? Vamos falar tchau para eles, Pedrinho. Tchau, gente. Até mais. Nós já estamos indo embora, né, Pedrinho? Faz tchau para eles. Tchau, gente. Até mais.